Não precisa ir diretamente no álbum grande. Você pode ler em partes, que ele vai terminando e vai publicando. E ele é barato aí, porque é papel jornal simples. E é barato, é papel jornal fininho como um super-homem e tal. Não é uma coisa... Não há o álbum dele. Então existe ainda, mas o mercado é muito misturado. Hoje em dia está se atacando para todos os lados. E realmente se firmou essa coisa de álbuns grandes. Como se fosse literatura para adulto, não é mais aquela coisa baratinha de comprar na banca. Mas você escolhe entre comprar um livro do Paulo Coelho e comprar outra coisa. É, mas eu concordo com a literatura. O comprador passa a ser um aficionado, super-aficionado de quadrinhos. Porque aquele cara que comprava história em quadrinhos, em revistas, ele não era um super-aficionado de quadrinhos. Ele comprava o que havia a aventura do Texas, do Batman, não sei o que mais, ele comprava a revistinha. Hoje então o quadrinho passa a ser um... O leitor ficou adulto. Não é mais o adolescente, que queria ver a mulher gostosa, o super-herói, não sei o que. Não, isso ele tem na internet. Aquele cara que queria ver uns mocinhos batendo no bandido, ele vê na internet. Fandamental, o quadrinho deixou de ser uma mídia de massa. É, sim. Televisão primeiro. Ele deixou de ser uma mídia de massa. É, totalmente. Ele foi para a livraria. Ele é de elite, hoje está na livraria. Mas voltando ao que você perguntou no início, só isso. O que o Fábio está dizendo é o seguinte, a linguagem não está em crise. A crise foi do processo industrial da coisa. A distribuição. Nessa ronha da arte com a indústria, a indústria ficou tão pesada que a arte recuou. E aí perdeu o interesse. Ah, e não tem como concorrer com narrativas que estão na internet, ou que estão em filmes, ou que estão não sei o que mais, em DVD. É, essa é uma mídia de massa. Uma oferta muito grande de material visual. É, essa é a mídia de massa. Deixa eu ver. Muito grande. O material visual é uma oferta tão grande que você não sabe o que vai ver. Mas de baixíssima qualidade, não é, Santiago? Sim, claro, como toda... Ou seja, essa pausterização. Ou seja, se vocês pegam, nós falávamos, por exemplo, do início do quadrinho, o período épico do quadrinho e tal, e que era para a massa e que era para os jornais, tiragens e um milhão de exemplares, quase, esses quadrinhos norte-americanos como esse. E tu tem lá o Crazy Cat, ou seja, tu tem histórias em quadrinhos. O Milton Kenneth. O Milton Kenneth. Ou seja, tu tem grandes cartunistas, grandes desenhistas e roteiristas, ou seja, inclusive produziam roteiristas que faziam só para isso. Mas isso aí foi antes do processo industrializar tanto, virar uma linha fordiana, o Crazy Cat desenhava ele, entendeu? O cara desenhava, era uma obra de um autor, artista. Surrealista. E é um dos raros exemplos de que a história parou de ser feita com a morte do autor. Não tinha como fazer. Aí, quando vira indústria total, um faz roteiro, um escreve um desenho, um bota o lápis, outro bota cor, é uma linha fordiana, entendeu? Industrial. E aí perde qualidade. Se despersonaliza, né? O produto tem que ter um controle de qualidade, tem que ser tudo desse jeitinho aqui, entendeu? Mas a volta e a volta desses autores que nós estamos falando, de oi saco, enfim, do que aparece. Esses caras estão fora da indústria, bicho. Pois é, estão fora, mas não significam que de alguma maneira... Eles vendem muito bem em forma de livro. Não, fora da indústria, que eu digo, é do nexo da indústria, é uma obra autoral. Isso, mas se apresentam como jornalismo, a questão que eu quero dizer é o seguinte, será que esse tipo de... Assim como o Cartoon e a Charge foi para os anos 60 e 70 no Brasil a forma que todos nós, eu, pelo menos eu e o Edgar e o Santiago aqui, mais velhos de novo, começamos a desenhar em função, digamos, para dar conta do movimento político, daquele momento, etc. Será que o desenho, de alguma maneira, não ajudará a revitalizar o jornalismo, mesmo com essas características ambíguas de ser opinião, não ser opinião, etc., etc., trago o exemplo esse da Revista Fora aqui no Brasil, trago o exemplo esse da matéria do Correio Brasiliense e trago o exemplo de vocês, eu queria chegar a vocês. O Edgar cita dois momentos lá do início, quando eu o conheci fazendo essas ilustrações e essa história de quadrinho, e eu me referia a uma história de quadrinho que ele nem lembrava, que era o bandido Arão, como é que era o primeiro nome do... Eu sou Arthur Arão. Arthur Arão. Saiu no Conjornal? Não, saiu na revista Versos. Na revista Versos, no jornal Versos, que era do Marcos Ferman, um dos melhores... Valorizava muito quadrinhos. Muito, muito, desenho maravilhoso. E que era uma história de um livro, mas uma história verídica, etc. E a partir daí o Edgar, e alguns de vocês fazem isso, com os desenhos e as características de cada um, de alguma maneira, contando a história, narrativas próximas da narrativa informativa e não ficcional. Edgar, este último teu trabalho dos sindicatos dos bancários, que é um trabalho difícil, porque tu trabalha com... tu conta a história de uma importante entidade sindical, com poucos dados, e imagino eu que com referências fotográficas também limitadas, etc. Como é que... que história é essa e por que que se escolheu quadrinhos para esse tipo? Que podia ser qualquer outra forma de... de produto. É normal ter sido feito um livro, né, comemorando a efeméride dos 80 anos, que transcorreu o ano passado, dos sindicatos, que é uma coisa importante, principalmente na história do Rio Grande do Sul, porque por ali passaram lideranças políticas que estão aí, se formaram, de certa forma, ali, entendeu? Então, o sindicato dos bancários de Porto Alegre, ele acompanha e faz uma... e é estrutural, entendeu? Na história... uma parte da história do Rio Grande do Sul, do Brasil. Mas eu não... o trabalho que eu fiz é de ilustrador, na verdade tem um roteirista, que é o Paulo César Teixeira, que é jornalista, fez uma pesquisa, né, com base nos dados do próprio sindicato e outras fontes, e escreveu um argumento, né, onde ele conta essa história. E eu ajudei ele a roteirizar, né, decupar página por página e tal, e aí ilustrei. A tarefa do ilustrador sempre é... nesse caso, que tu tenha esse compromisso com a informação, né, é meio ingrata, porque tu tem que... o cara lá escreve, ele desceu no carro, tu tem que desenhar o carro, que era um modelo não sei o que de ano tal. Um wiki. O cara entrou no prédio tal, tu tem que desenhar o prédio, o prédio não existe mais, então tu vai lá buscar referências, entendeu? Então, eu levei... eu levei meses, 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 pra fazer 21 páginas. Cada página, cada quadrinho era uma pesquisa, entendeu? E... tudo pra quê? Pra ser fiel a uma história que é real, de pessoas que existem hoje ou existiram há pouco tempo, né, que tem famílias aí, tem pessoas que conhecem a cara deles, de prédios que existem ou existiram há pouco tempo, na cidade em que... que tá aqui, que é Porto Alegre, né, e tu tinha que ter um mínimo de compromisso com a realidade factual. E ele sai em formato de álbum, ele não vai pra jornal. Não, é um formato de álbum, é uma história... é uma história fechada, né, ela tem começo, meio e fim, né. É em dois volumes, o primeiro foi lançado, o segundo eu tô fazendo nesse momento, né. A primeira página do segundo volume é... se passa no gabinete do Sereno Chese, prefeito de Porto Alegre, que está sendo caçado pela Revolução de 64. É o dia 1º de abril de 64. Então, o presidente dos sindicatos bancários tá conversando com o prefeito caçado de Porto Alegre, dentro do gabinete do prefeito. Então, eu tenho que desenhar o cara que tá aí, o Sereno tá aí, né. Esse cidadão que era o presidente tá aí, tá vivo, né. Então, eu tive que... que... visualizar, procurar e tal, só pra dar um exemplo, né, do tipo de coisa que tu te defronta. Mas eu tô falando, tu falasse numa coisa aí sobre o jornalismo, que o jornalismo poderia usar o desenho, poderia usar... Mas o que é paradoxal nessa crise do jornalismo, que tá se notando, principalmente a gente vê de perto no Brasil, é que os jornais, à medida que eles têm menos leitores e que eles entram em crise, eles vão se apiquenando, às vezes de crescerem, de melhorarem, eles vão se apiquenando, vão diminuindo as redações, botam gente na rua, botam desenhistas na rua. No Estadão foi lá, foi pra rua, o Bastistão, aqueles baita caricaturistas foram tudo pra rua, né. Quer dizer, o jornal, ele tende a ser cada vez menos rico, cada vez menos... mais pobre, cada vez menos interessante. E aí, claro, aí vai ser uma bola de neve. Contradizendo... Cada vez vende menos, né. Contradizendo essa tendência que nos parece que... A primeira coisa que fazem é chutar os desenhistas, que dão um visual interessante, atrativo pro jornal, eles chutam o desenhista. Aí fica o jornal sem atrativo visual nenhum, fotografias chatas. É basicamente fotos, né. Então é o seguinte, eles estão mal e cada vez fica pior. E cada vez vende menos, né. Uma coisa vai puxando a outra. Bem, além dessa narrativa realista que o Edgar imprimiu pra fazer essa, tem esse outro tipo. Mostra aí, Edgar Santiago, o teu. O autobiográfico. O autobiográfico, que é essa que o Zimbres falava, ou seja, que de alguma maneira é uma história... É, é tudo verdadeiro. Não, é verdade mesmo. Eu procuro, da minha época, da década de 60, eu procuro botar alguns fatos históricos também, pra não ficar tão perdido, né. Tem a legalidade, tem aí o... A evolução. A revolução não chegou a aparecer aí, não. Mas a legalidade apareceu. Apareceu a Copa de 62, apareceu a histórica Copa de 62. Tem aqui a tua infância. É, e muita coisa do costume da época. A gente vai chegando mais perto aqui. Costume, carros da época, construções da época, roupas da época. O Jânio renunciou, 61 aqui, ó. 62, 62. 61, agora nós vamos chegar aqui perto de 64. Que é a Copa de 62, ó. 62. Hoje a gente viu pelo Radinho Portátil, recente inventado o Radinho Portátil, era a nossa internet, né. E... Aqui, ó, isso aqui é... Isso aqui é... Isso aqui tem um fundo histórico... E o Fábio Zimbres. Tem um fundo histórico bem forte, que é uma galena que nós inventamos, que era uma espécie de rádio pirata. Na época da... E os militares acharam que nós estávamos... E Zimbres, e tu também tem um trabalho, que nós temos, Alec Tart, que tem... É possível... Ah, só vocês têm, porque eu nem me lembrava que eu tinha um trabalho. Que são os desenhos teus, que, obviamente... Ela era jornalista e não sabia. Não, com as características do Zimbres. Esse é realmente o homem do quadrinho, tio. Que é um quadrinho... Que sempre se dedicou a estudar e fazer e ler. Que é um quadrinho muito moderno, né. O Fraga diz que o Zimbres é um dos caras mais contemporâneos que ele conhece, o nosso grande Fraga. E com um desenho muito estilizado, mas também com as características de... Muito de vanguarda, muito solto, muito espontâneo. Uma narrativa... Não é para menos que... Mas o Vida Boa é um pouco, até porque era uma tira de ar e usava muitas coisas que se passava, que eu via na rua e tal. Não é crônica, era ficcionalizado, baseado num personagem que eu inventei e tal. Mas tinha um pouco esse... Era vazão para observações das coisas que eu via e tal, né. Eu não classificaria, eu pessoalmente, como jornalista. Mas era publicado diariamente na Folha de São Paulo. Eu mudaria o mote do programa de hoje de jornalismo literário para jornalismo e quadrinhos. Jornalismo e quadrinhos. E, bem, infelizmente no nosso tempo... Entenda, a relação entre eles. Não, você citou, quando você estava falando, por que essas linguagens, afinal, estão se juntando, né. A gente não chegou a entrar nessa... Nós não chegamos a falar sobre se o quadrinho vai ter chances pela internet hoje. Vamos falar, mas... Você vai ver uma forma de se profissionalizar fazendo o quadrinho pela internet. Vai ter que ser no próximo programa, infelizmente nós temos que estar acabando, vai ter, nós estamos sofrendo. Eu espero que sim. E esse é um tema fundamental. O Meet & Debate de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, os quadrinistas e cartunistas Fábio Zimbres, Santiago e Edgar Vazquez. Edgar Vazquez. Até a próxima. Música 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 Música